12 horas e 9 minutos estamos de volta com o nosso programa da comunidade você que está aí do outro lado fica ligado no nosso agora é com você e tem um rosto que foi lançado aqui no nosso programa da comunidade e o rosto que foi lançado no nosso agora é com você foi esse, roda pra mim olha só, e a gente olha assim e pensa que é braba, não é braba não não é braba não, vem pra cá Luísa ô Luísa, tu fez cirurgia de que? de catarata? foi? foi vem cá, fica aqui no meio que tu é o recheio, vem Carla também, por favor a Carla, olha pra frente Carla, a Carla que é a avó desta cidadãzinha agora olha o shape de Carla, olha o shape da outra que não tem nem filho, nem mãe é né, Carla tá dando de 12, né, só pra deixar claro 5 filhos, minha filha diga, são adotados, não são? você não fez dessa barriga aqui não? não, são meus filhos mesmo tudo nessa barriga chapada? com certeza quando tu sair, por favor, pega a receita acabou comigo, de pé no chão e eu com o sapato 20 centímetros olha isso gente, a Carla, presta atenção em Carla, presta atenção em Carla olha a barriga chapada de Carla tá bom né, não é todo dia que a gente ganha nessa vida não, tem um dia ou outro a gente perde também Luísa, me conta, tu tava fazendo o que do lado daquele orelhão? tu tava esperando uma ligação? não, eu tinha, eu tava esperando o ônibus lá aí quando o rapaz chegou, eu que me, eu fui lá com ele eu abracei ele, eu disse, aí eu tirei da você, né? foi, aí eu falei pra ele, eu digo, olha eu quero que você vá lá na minha casa fazer uma entrevista lá na minha casa quem era, o Bruno, né? isso, aí ele, onde a senhora mora? a senhora mora? eu digo, eu moro lá, lá no morro, lá perto do Liber Morro aí ele, aí eu disse, senhora, você for lá na minha casa eu vou fazer um feijão com bucho e jabá aí ele falou pra mim, ai eu vou não, peraí, peraí tu vai fazer o feijão com bucho e jabá só pra ele? não, pra equipe deles também, né? porque o Ivan come, o Ivan come e eu como também feijão pra equipe também dele ah, todo mundo então, ok, pode continuar a história aí ele falou assim pra mim, vai ter farinha? vai vai ter pimenta? vai tá, então eu vou, eu vou pegar seu endereço todinho pra mim lá esse, 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 esse Bruno é muito interesseiro não acredito no Bruno, não que o Bruno é interesseiro o Bruno só quer comer a comida de vocês não foi o Bruno que era o Emerson esse Emerson é interesseiro ele também só quer comer a comida de vocês não acredita neles não Carla, tava assistindo, né? o programa, você que viu a Luísa fala no microfone foi a minha filha, né? aí como eu tava na rua ela falou assim mãe, mãe, liga pra tia Luísa agora, mãe que ela, eu via na televisão o programa da Márcia aí eu falei assim ah, tá bom, ainda bem, né? aí eu peguei, eu tenho o telefone dela na mesma hora eu liguei eu disse, Luísa eu acabei de a Regiane acabou de assistir tudo na televisão aí eu tô te ligando nesse caso alguém te ligar eu disse que eu que desliguei primeiro, né? porque era a primeira pessoa, né? que tivesse visto, né? que era pra poder avisar ela, né? pra não indicar mais ninguém que era eu que tinha visto, né? aí eu peguei na mesma hora eu liguei ganhou! ganhou uma cesta ótima ganhou uma cesta ótima e você ganhou um abraço vem cá, vem dá vem dá vem dá um abraço 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 tá ótimo como é que você seja tão alta quanto sua avó você seja modelo mas seja doutora também, tá bom? tem mais um rosto muito obrigada, meninas obrigada, Luísa obrigada, Carla tem mais um rosto ainda na tela roda pra mim vamos ver que sorrisão bonito tá aí ganhou também uma cesta ótima nesse rosto já era mesmo, né menina? tá bom, vem cá comigo ganhou, vem cá cesta ótima já era pra eu ter vindo mesmo fiquei preocupada com o pessoal saindo olha gente tem mais um rosto pra você que tem do outro lado fica ligado que é Luísa e Carla já levaram as duas cestas dela tá? nossas cestas ótimas se apresentam em cinco modelos primeiro modelo é o modelo premium esse aqui 50 reais 11 itens cesta bronze no valor de 65 reais com 14 itens tem a cesta prata também no valor de 100 reais com 17 itens essa aqui e tem a cesta ouro no valor de 150 reais com 27 itens incluindo material de limpeza e gente olha a cesta do Chicão é a cesta ódio a cesta do Chicão recebo, né Chicão? são 170 reais com 26 itens as cestas ótimas aceitam todos os cartões de crédito débito e vale alimentação não aceita a nota promissória não, tá? entregue em qualquer parte de Manaus e a entrega é grátis e não se esqueça que você pode personalizar a sua cesta conforme a sua necessidade liga e mande uma mensagem pro WhatsApp 99188 0321 984 003 39 cestas ótimo patrocinando o nosso Agora é com você tem sirene aí nessa mesa de som ainda, Rita? tem? hoje a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações a DERTE apresentou o soldador Ricardo Dias Frota 39 anos ele é autor do Latrocínio de Letícia Brasil Barbosa e Tamara Braga Silva mãe e filha elas foram vítimas desse desse latrocínio no dia 21 de julho no São Geraldo e o Valdir Adriano foi lá conferir três detalhes pra gente Valdir Marcia em menos de duas semanas policiais civis da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações conseguiram desvendar um duplo latrocínio que aconteceu no dia 21 de julho julho agora lá no bairro de São Geraldo que fica na zona oeste de Manaus aqui ao meu lado o delegado Adriano Félix titular da DERFD vocês conseguiram chegar até o soldador Ricardo Dias foi um trabalho investigativo intenso desde o dia 21 a equipe da DERF está desempenhada nesse trabalho com o intuito de identificar esse suspeito que praticou esse crime bárbaro na cidade matando uma idosa de 79 anos e uma filha de 26 anos dela e a partir daí com as informações de testemunhas que presenciaram o fato com câmera de vigilância nos arredores a gente conseguiu identificar esse suspeito e ontem por volta das 17 horas na rua 12 do bairro Alvorada nós conseguimos prendê-lo agora foi um crime brutal porque a dona Letícia Brasil ela tinha 79 anos e a filha dela adotiva Tamara Braga presenciou a mãe sendo morta e tentou intervir e também foi esfaqueada perfeitamente na delegacia de roubos e furtos o infrator dá detalhes a respeito dessa ação dos modos operantes como ele agiu ele menciona que é viciada em drogas há 10 anos e já conhece a vítima também há 10 anos inclusive já prestou serviço na residência da vítima em outros momentos e no sábado dia 21 ele precisava de um dinheiro para comprar droga como ele mencionou na DRF e acabou indo até a casa da vítima porque ela sempre precisava de fazer alguma coisa sempre precisava de algum serviço pelo fato de ser idosa e morar apenas com a filha foi quando ele durante conversa conversaram por mais de uma hora e ela falou que não precisava de nenhum serviço naquele momento ele resolveu enforcá-la e aí no decorrer da ação pelo fato dela conhecê-la ele resolveu desferir as facadas e quando a Tamara presenciou ele desferindo as facadas na mãe gritou ele teve que matar a filha também agora a gente viu aqui agora há pouco na coletiva que ele chorou segundo ele está arrependido é verdadeiro isso? o que ele confirmou para vocês em depoimento? passando o momento essa fase passando o efeito da droga a pessoa começa a pensar no que de fato ocorreu e se tinha motivo de tirar a vida de uma pessoa idosa de uma menina nova que tinha todo um futuro pela frente então ele deve estar analisando o que de fato fez o crime o delito praticado e se mostra muito arrependido e a partir de agora o que vai acontecer com ele? será encaminhado ao CDPM onde responderá pelos crimes de latrocínio está aí Márcia a resposta da polícia civil em menos de duas semanas conseguiu elucidar esse caso que chocou a Manaus no dia 21 de julho eu volto com você ao estúdio muito obrigada Valdir Adriano o que a droga não faz? a droga destrói a droga coloca para fora tudo de ruim que o ser humano tem é por isso que na Tailândia a pena para traficante é a pena de morte vou dizer uma coisa para você porque minha religião não me permite eu sou uma pessoa que tenta ser muito espiritualizada apesar de ser difícil porque a gente passa por várias tentações é difícil você dizer que não vale a pena que ninguém pode tirar a vida de ninguém só Deus eu concordo com isso mas no mínimo a prisão perpétua eu sou favorável à prisão perpétua vou repetir tem gente que não pode ficar na rua e traficante não pode andar pela rua traficante tem que ficar a vida inteira preso porque se ficar solto vai voltar a vender droga vai viciar as pessoas e as pessoas vão perder o equilíbrio como essa daí que a gente está vendo 12 horas e 19 minutos vamos para Parintins vamos para Parintins Tadeu de Souza vai trazer as notícias da ilha traz os destaques de Parintins direto do estúdio Agora Parintins acabou o programa tem o Fala Amazonas em seguida tem Agora Parintins Tadeu traz os detalhes Tadeu Alô Márcia Alô amigos do Agora Márcia uma onda de violência em Parintins e não é para menos apesar do esforço apesar da dedicação da equipe do delegado de Ussum Cunha da polícia militar mas é um assalto atrás do outro aqui na ilha o último é esse que nós vamos mostrar agora um posto de gasolina foi assaltado e o frentista foi violentamente espancado o homem está em pânico não aceitou fazemos imagem nem descaracterizando e não aceitou a reportagem está na tela do Agora os três homens que assaltaram o posto de gasolina estavam armados com revólveres e agiram com violência um deles quebrou a cabeça do frentista com uma coronhada o assalto durou cerca de 10 minutos agora há pouco o delegado de polícia de Parintins Adilson Cunha disse que surgiu algumas pistas mas não deu detalhes para não atrapalhar as investigações a polícia suspeita que o trio depois de assaltar o posto levou uma pequena embarcação de uma marina da cidade agora é assim parintins parintins tem mais de 100 mil habitantes nós temos 11 investigadores 11 investigadores dois carros velhos duas viaturas velhas caindo aos pedaços o ministério público já pediu já recomendou ao governo do estado que revitalizasse a delegacia de polícia até agora nada o quartel da polícia não tem derrubaram e o fazer não fizeram mais polícia militar precisa aumentar o seu efetivo também é um efetivo reduzido e o efetivo de Parintins atende Barreirinha Nhamundá e Boa Vista do Ramos e aí nós cidadãos contribuintes passamos por essa situação como esse cidadão aí do posto estava trabalhando e saiu com a cabeça quebrada levou mais de 7 pontos na cabeça em razão dessa onda de violência não é por falta de dinheiro porque dinheiro tem se há condições de pagar uma empresa americana para dizer que o nosso problema é na fronteira não há não está faltando dinheiro 5 milhões solicitação pago a essa empresa americana não é falta de dinheiro o que falta realmente é governo para cuidar do interior do estado do estúdio da TV em Tempo em Parintins Tadeu de Souza para o programa agora obrigada Tadeu de Souza o STF já determinou a obrigatoriedade de fazer concurso público para provimento de cargos de delegados tinha uma decisão do STF agora o governo do estado tem 18 meses para fazer concurso público para o delegado sabe o que é pior? o STF disse na decisão porque sabe-se qual é a situação atual da segurança do estado do Amazonas sabe-se qual é a situação atual da segurança no estado do Amazonas o STF nosso Supremo Tribunal Federal já em decisão em decorrência do provimento do provimento de cargos de comissários para delegado o governo entendeu o governador o governo à época entendeu que o comissário tinha que assumir cargos de delegado o que é uma ilegalidade a Constituição de 88 determina que provimento de cargo público é só concurso concurso não dá para você mudar de cargo assim sem concurso público e o STF já se manifestando já ciente da situação atual da nossa segurança pública 12 horas e 23 minutos a gente vai com intervalo daqui a pouco a gente volta não sai daí não A CESA A CESA A CESA A CESA Legenda Adriana Zanotto